Ó, mas chegou a hora da gente rever os lances polêmicos que rolaram e pra isso a gente chama quem? Chama o VAR, né Bruno? Chama o VAR. E ó, o primeiro é sobre uma amizade muito bonita e sincera que rolou lá na casa. Arthur e Fiuk. Nossa. Eu não admiro, eu não concordo. Então pra mim é pior, é... Jogo sujo e pior jogador. O que que você falou? Isso mesmo que você ouviu. O que que você falou? Isso mesmo que você ouviu, velho. O que que você falou? Isso mesmo que você ouviu. Olha aí, irmão. Pipoqueiro mesmo. Só que ele comprou briga de novo com um cara que tava nem aí pra ele. Você sabe que independente de qualquer coisa, eu te perdoo, mano. Fico feliz demais com o Smack, na moral mesmo. A vida continua e amanhã tem uns pagodão pra isso. É isso aí. Não espere eu ir embora pra perceber que você me adora. Você me adora, eu te adoro. Eu te acho f***, você me acha f***. Para de falar assim. Maravilha. Cara, eu era o que ficava mais... Eu te adoro, hein, cara. Você sabe, como eu falava com você, por que que vocês tretavam tanto, eu queria tanto que essa amizade desse certo. Tem alguma coisa a ver por você ter flechado a Thaís no início do programa e depois ele ter ficado com ela? Pois é, muita gente aqui fora achou que podia ter, sabia, Arthur? Eu acho que não, na verdade não, porque eu em momento algum expressei isso pra Thaís mesmo ali, né? Então a gente até brincou no final do programa sobre isso. A Vita que é brinca. A Vita não expressou, mas eu expressei. Exato, mas eu não. E aí, né, veio a situação do Veto, que eu já falei que ele era a única pessoa que tava atrás de mim. Foi mais fácil vetar ele na prova, porque era a única pessoa que não tava olhando pra mim. Então, a partir dali começou. E eu falei com ele, falei, pô, cara, não foi a melhor decisão, me envergonho do que eu fiz. E ele fez o certo em votar em mim. Mas aqui fora tudo tranquilo, né, Arthur? Sua mãe pode ficar despreocupada, o recado do Sábio Junior vai chegar. Vai, vai. Só não tô cancelado dentro da minha casa a partir de agora. Pela coisa, vai ter que ir pra família da Vitu. Vitu agora. Cabe, tem que caber, caber, só vim. Temos o próximo VAR sobre romance de Arthur e Carla. Cartu. A gente tem que fechar um contrato aqui, vamos combinar. Acordou. Tem que ter beijo. De manhã beijo, à tarde beijo e à noite muito beijo. Aí caso tenha alguma questão assim, tipo de má interpretação, aí tem que dar beijo e falar na hora. E aí, o que que rolou? Você se arrepende de alguma coisa assim, em relação à Carla? Cara, é lógico, né? Eu me arrependo das coisas que eu não fiz, que não foram boas pra ela ali, lógico, né? Então ali é meu jeito, assim, eu sou meio brucutu mesmo. Então, às vezes eu deixo faltar um pouco e a pessoa que é um pouco mais sensível, ela acaba sentindo isso. Mas assim, passou, vocês dois estão aqui fora, você lá na Ana Maria falou que sete e meia da manhã você mandou uma mensagem pra ela. Foi respondido, não foi? Boa, Vívia! Quero saber, acho só pra saber, assim, se foi visualizado. Fácil de responder, a terceira temporada, porque a gente tava na segunda temporada, quando ela saiu, né? A terceira temporada aí, sem spoilers. Eita, não! Não pode nem falar se começou a terceira. A gente vai, a gente, vocês vão ver aí em breve. A gente vai ver? Sem spoiler, é porque vai sair a série nova, né? A terceira temporada. Não, mas vocês se falaram, só se falaram, só um oi, Arthur. Sem spoiler. Poxa, como é que foi? Vamos agora pra pergunta pro Arthur. Boa! Aqui, Vivian, lê aí pra gente. É da Suelen Lacerda, de Santa Fé do Sul, São Paulo. Arthur, a impressão que a gente tinha aqui fora é que você não tava afim da Carla, mas também não queria dar um fora nela. Você se arrepende de ter ficado com ela? Não! É o que aconteceu com a Carla em determinados momentos do jogo ali, eu falei que eu tava mesmo com uns quatro pneuzinhos ali arriados. Muito tempo que eu não sentia algo assim, foi intenso por conta do programa, por conta da pessoa que ela é. Não me arrependo nem um pouco, me arrependo sim das coisas não terem saído como eu imaginava que poderiam sair. Tá respondido, a gente tá torcendo muito aí. Eu tô ansiosa pra saber. Eu quero assistir essa próxima temporada de Arthur, gente, porque ele não conta nada. E aí, galerinha, vamos fazer um brinde aí? Tá todo mundo aqui já. Deixar a gente acabar, Phil. Tá. Vamos então explorar esse champanhe? Tem pouco ainda. Ô, meu pai. Sabe qual é a real? Se a gente levantar todos e pegar a taça, o resto vai. Parabéns para todos, galerinha! Por que você é estressada, Ju? Eu tô de TPM, mas é porque não achei legal o Phil que ter antecipado o negócio. Ele ia abrir o champanhe. Quem deu a ideia foi a Vi. Ia abrir o champanhe, não abriu porque eu disse que não. A menina tava... Quem deu a ideia foi a Vi, cara. Só que aí, quando eu cheguei aqui, ainda tem um monte de copa aí nesse negócio dessa pia. E aí, cara? A Juliette sensível ali, brigou com a galera, mas tava de TPM. Cancela o passapano. Cara, inclusive, na hora que eu entrei no quarto, depois ali pra dar um beijinho nela, né? Eu e Ju é meio gato e rato ali, né? Morde a sopra, eu fui no quarto, dei um beijinho ali na cabeça dela, vi que ela não tava bem. Quem nunca teve dias assim, né, cara? É que você se estressa com alguma coisa, né? A gente tem que ter sensibilidade de entender esse momento feminino. Gente, a minha mãe contava a minha TPM, quando ela tava aqui fora, ela falava assim, essa semana eu ia brigar com alguém. E ela acertava, brigava com alguém sempre na semana que eu tava no TPM, juro. Não, quando vocês falam que tão na TPM, dá até um alívio que a gente vê que não é culpa nossa totalmente, né? A gente fala, ai, tá bom. Então, passa pano. Pano total. Passou pano. Nessa situação.